Vamos falar um pouquinho sobre Dragon Ball Super Então, mano, graças a diversas coisas, notícias e tal Sobre o episódio de 1 hora que vai estrear dia 8 de outubro Especial de Dragon Ball Super e tal Que provavelmente eu posso especular aqui Também tem algumas coisas até confirmando Em alguns sites que vai ser a luta do Goku contra o Jiren Também temos a imagem do Super Saiyajin Deus perfeito, whatever, sei lá Transformação nova do Goku Que mostra, sabe, aí uma conclusão, entre aspas Para o torneio do poder Já que eu acho que se o Goku e o Jiren lutam Quer dizer que todo mundo já pegou o bebo E também eu acho que é distante o bastante Porque é só em outubro, sabe É distante o bastante para ter bastantes episódios até lá Para tudo realmente acabar E as pessoas já caírem Fazendo tudo e tudo mais E ser realmente só Goku e Jiren Especial de 1 hora Também vai ter o especial de 1 hora De One Piece Que vai ser a luta Ou todo o episódio ao redor Do Luffy e o Sanji Para quem não acompanha a One Piece Não importa, né? Mas eu acho muito legal você acompanhar o mangá O anime, na minha opinião, é muito legal Só que quando se passa em alguns capítulos Que são transportados para o anime Eu devo dizer que fica muito lento Sabe, muitas coisas não acontecem no episódio Simplesmente porque é quase que um capítulo, um episódio Tem muito texto, tem muita história Tem muito lore e tudo mais E é muito legal em One Piece O mundo é muito vivo Mas coisas realmente não acontecem A história não progride o bastante Em alguns arcos, em alguns momentos Então é tipo Uma história que você se investe bastante Mas você tem que ter uma certa paciência Eu não tenho paciência para assistir o anime Mas eu acompanho o mangá Muito foda, acompanhe Mas voltando aqui em Dragon Ball Super Eu acho que vai ser um episódio muito foda mesmo Muito foda de tipo A galera vai colocar animação em cima dessa parada aí Para ficar quase nível filme Porque para você colocar uma hora nesse negócio aí Tem que ser uma coisa boa Levando em contraste algumas imagens previews Também em vídeos que apareceram do episódio do Sandy e do Luffy A animação eu acho que vai ter uma prioridade em Dragon Ball Super Como eu havia dito em alguns episódios de Dragon Ball Super Parece que eles estão, como eu posso dizer Pegando alguns episódios e colocando meio que enrolação Não dando muita atenção aí para os episódios Na questão de animação Deixando umas coisas mais ou menos ali Eu acho que é isso Basicamente é para ter um tempo Ou pegar pessoal E tipo Diminuir a equipe Nos episódios Para focar eles Nesse episódio aí De uma hora E trazer uma qualidade Mais diferenciada E mais interessante Tomara que seja isso Porque os episódios Ultimamente em animação Apesar de sim Ter sido bastante legal Não tenha sido muito Sabe Então Talvez o episódio aí De uma hora Que vai estrear Em 8 de outubro Seja Sabe Seja um episódio muito legal Cara Eu espero bastante E é isso Sei lá Não tenho muita coisa Do que falar É só esperar Para ver Como o Goku Vai chegar Nessa transformação maluca Tipo Ele vai ser do nada Ele já tinha Ok Eu não sei Mas pois é cara Coloca aqui embaixo O que você achou Entendeu Se você espera bastante Desse episódio aí No dia 8 Você faz Bom O que você acha Da transformação Goku e tudo mais Porrada Você já se dá um bom É por causa da porrada Entendeu Fazer o que Seja sincero Não é muito pela história Porque a história É tipo Questionável Olimpície não Você assiste bem mais Pela história Do que realmente Pelas lutas As lutas são legais Mas A história é envolvente Os personagens São muito bons Não estou dizendo Que Dragon Ball Super Não tenha personagens bons Mas Com comparação Os personagens São bem mais Envolvidos Em One Piece Enquanto O foco de Dragon Ball Aqui Já é outro É uma outra parada Nem dá pra comparar As duas coisas Então É isso Ah Se inscreve no canal Já vai E aí Co-lo, 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 co-lo